ó, e começa assim ó, frenético, é isso aí ó, da onde que é pescador? Jundiaí galera ó, parceiro de Jundiaí, fala o nome pra essa galera aqui Galego? Galego de Jundiaí galera ó, ó como tá começando aqui o pesqueiro do marco hoje ó daqui a pouco vem soltura de uma tonelada ainda, não soltamos tirápia ainda, daqui a pouco vem uma tonelada pra vocês aí aí é isso aí ó, Galego de Jundiaí galera, tá top o pesqueiro, ventinho norte, ó, foi e perdeu é isso aí ó, Jundiaí é a primeira vez ali ó, já chegou ó, já vai dar um couro no Betão hoje, Betão vai levar um couro hoje é ajeitado, é isso aí ó, Betão tá por ali ó, Renatão tá ali ó, é isso aí ó, tá top, vem pra cá ó